Olha só, a combinação de férias de julho e festival Esquina da Cultura tem contribuído para elevar a taxa de ocupação na rede de hospedagem aqui em Guarapari. Tem pousada com quase 90% dos quartos reservados. Confira os detalhes na matéria de Juliana Racanelli e Igor Paganini. A rede hoteleira de Guarapari vem registrando uma melhora na taxa de ocupação nesse mês de julho. Essa turista saiu de São Paulo para curtir dias de descanso na cidade. A gente gosta demais daqui. Muito legal, as praias são maravilhosas, né? Eu gostei aqui. Está gostosinho, sim. Vai voltar mais vezes? Vou voltar, com certeza. Daí vou voltar no verão. As duas estão hospedadas nessa pousada no Itapebuçu, cuja taxa de ocupação chegou a 80% no último final de semana. Para o vice-presidente do Sindhotéis, a melhora na taxa de ocupação na rede de hospedagem da cidade se deve às férias escolares e também à quinta edição do Festival Esquina da Cultura, que começa nesse final de semana, com atrações nacionais e boa gastronomia. Para o final de semana de realização da Esquina da Cultura, tanto esse agora, 21 e 22, quanto o outro final de semana, principalmente sendo o último final de semana do mês, isso alavanca muito a procura, a ocupação. Nós já temos, para o primeiro final de semana da Esquina da Cultura, em torno de 85% de ocupação e com a expectativa de chegar ao 100, porque muita gente deixa as reservas para cima da hora. Na Praia do Morro, essa pousada recebeu uma excursão com mais de 40 turistas goianos. O proprietário disse que é resultado de divulgação que a pousada vem fazendo, despertando a atenção de visitantes de regiões mais distantes do país. A gente divulga muito Guarapari, divulga toda a estrutura, praias, tudo o que acontece e a gente tem conhecimento do que vai acontecer. E um bom atendimento, uma qualidade de atendimento faz com que esse público escolha a gente para estar aqui e retorne. Então você tem várias pessoas que estão aqui, não a primeira vez, a segunda vez. Esse movimento que está aqui é de Goiânia, então é uma cidade distante que veio para cá para conhecer Guarapari, conhece do que é aquilo que a gente divulga e que todos os empreendedores de Guarapari divulgam. Um dos hotéis com mais quartos disponíveis, esse aqui que fica no centro da cidade. São 96 apartamentos e atualmente ele está com 40% de sua taxa de ocupação. De acordo com a administração do hotel, a expectativa é que até o final de semana, que é quando acontece o Festival Esquina da Cultura, esse número aumente e oscile entre 90% até 100% de ocupação. A expectativa para o Esquina da Cultura é que chegue a 80%, 90%, até 100%, quem sabe, né? E para fidelizar o turista e fazer com que ele volte mais vezes para Guarapari, vale a pena caprichar no café da manhã, no serviço de quarto e, é claro, no bom atendimento. A qualidade principal do atendimento. Então você vai dar retorno, as pessoas vão e voltam, você equipa, investe, cada vez vai investindo mais para poder fazer com que esse público retorne para cá. Estou gostando muito daqui, gente. Falei que eu posso vir até morar.